Fala galera, beleza? Johnny Knox viu com mais um vídeo pra vocês hoje com a saga Ride dando continuidade nesse jogo maravilhoso, né? Enquanto não sai o Ride 2, estamos aqui com o Ride 1 ainda, né? Se é chamado de Ride 1. Então é isso aí galera, vou personalizar hoje mais uma motinha. Vamos personalizar hoje uma moto antiga. Já tenho ela em mente, tá? Ela é parecida com a Hornet. Só que ela não é Honda, ela é Yamaha. Então vamos pra lá, vocês já sabem a moto que é, né? Pela descrição aí do vídeo vocês já sabem. Então dispense apresentações. Vamos fazer a compra dela aqui na loja. XJ-R1300. Temos duas cores, preta e vermelha. Já tenho em mente também a cor que eu vou fazer dos acessórios, né? Vamos definir ela como padrão. E se você curte o Ride, já deixa aquele like monstrão. Estamos com o microfone também arcano black. Estou muito feliz aí galerinha. Hoje à tarde tem um sorteio, né? Hoje é domingo, tem um sorteio. O link do sorteio, né? Vou liberar hoje o link do sorteio da moto, da mini moto, miniatura aí, de Jorge Lourenço. Então vocês fiquem ligados no canal aí, tamo junto. Vamos personalizá-la então. Começando por motor. Unidade de controle eletrônico. Essa moto já é original, galera. Tem uma força bem sinistra, né? 106 HPs. Torque máximo de 100. Cilindrada 1250. 4 cilindros e um peso bruto de 221 kg. Bem pesado aí, mas é uma moto antiga, né? Vamos melhorar tudo isso aí, então, com a nossa preparação. Filtro de ar. Usinagem de cabeça já dá uma força máxima sinistra, né? Já aumentou bastante. Ó, 113. Um óleo. Escapamento também ajuda bastante aí. Diminui bastante o peso, né? E aumenta um pouquinho mais aí a força máxima. Sem dúvida vai ser o Eron. A Kraprovic diminui um pouco a força. Só que ele fica um pouquinho mais leve. Só que a gente tá interessado em mais é em força máxima aqui. Então, a gente vai pôr o Eron. Próximo item é transmissão, né? Caixa de câmbio. Câmbio de corrida. Quick Shifter. Corrente. Vou colocar uma dourada. Poderia ter outras cores, né? Quem sabe no próximo Ride aí. Eles mudam isso. Pastilha de freio. Piste de freio também dourada. Cabos trançados. Mais chamado como Aero Keep, né? Douradão. Show, hein, ó. Ficou muito bonito. Destaca, né? Os cabos antigos aí eram bem mais grossos de hoje, né? Ficou bem legal. Na verdade, não é o Aero Keep, né? Porque também sai o cabo do acelerador, né, galera? Não é só o de freio. Então, não tem nada a ver muito com a Aero Keep. Mas é isso aí. Vamos lá. Próximo item, suspensão. Isso aqui é uma das coisas mais caras no game, né? Dourada também, tá combinando. Por que que essa moto lembra a Hornet? Olha a frente dela. Olha esse farol com esses dois, né, o painel. Os dois painéis dourados, hein? Cromado. É interessante isso, né? Motorzão também, grandão, saindo pra fora. Tanque gigante. Lembra um pouco a Hornet, hein? Vamos retirar a placa. Vamos deixar essa moto racing. Espelho também vou retirar hoje. Olha que louco que ficou. Animal mesmo. Manetes dourados. Avanço também dourado. Galera, tá torcendo firme aí pro próximo Ride 2 tiver... Que tenha, né? A XJ e a Hornet. Bom, eu sei que já vai ter algumas motos dois tempos. Mas agora eu não sei qual vai ser as motos que eles vão adicionar, né? Vai ter bastante moto. A cor a gente não vai mexer, porque a gente já escolheu a preta, né? Próximo item aqui é as rodas. Sem dúvida alguma, rodas cromadas, dourados, né? Tô com cromado na cabeça hoje. Isso é louco. Vamos ver se tem algum outro dourado bem da hora aqui. Bem brilhante, né? Acho que esse aqui combina legal. A Marquezine. Ela mesmo. Demorou. Pneus de corrida. Tá personalizada a nossa XJR 1300 cilindradas. Vamos dar uma rápida olhada aqui no showroom. Louca demais, hein, galera? Sensacional mesmo aí. Curti demais. Vários detalhes aí. Uma pintura, né? De bandeira quadriculada no tanque. Na rabeta traseira também, ó. Dois amortecedores traseiros aí da Hollins. Bem destacável aí, né? Então é isso aí. Vamos pilotar essa nave. Vamos ver o ronco desse motor. E é isso aí. Vamos levar lá pra pista, então. Eu sempre gosto de mostrar as motos antes da corrida, né? Nesse setor aqui, que é um com fundo branco, que dá um destaque fenomenal nas motos, né? Vamos dar uma olhada na aparência dela, então. De frente. Lembra ou não lembra a Hornet carburada? A famosa Hornet, né? Show de bola. Uma moto muito bonita. Olha o farol traseiro. Aparenta ser de LED, né? Não sei se naquele tempo tinha LED. Bem legal. Uma rabeta bem larga. Muito louca mesmo, galera. Então vamos pra corrida. Circuito de Imola. Clássico circuito de Imola, né? Então vamos pra corrida. Primeiro teste de ride com a XJR 1300. Uma clássica da Yamaha aí, né? Nunca vi essa moto circulando nas ruas. Vamos com cautela pra gente sentir a moto. Não é uma moto muito forte, aparentemente, né? Um pouquinho mais difícil de controlar, né? Um pouquinho de estabilidade. Mas essa é a primeira curva com essa moto, né? A primeira volta com essa moto. Então vamos pegar o jeito dela aí. Vai ser um pouquinho apertado a gente chegar nas primeiras colocações, né? Percebi que ela sai fácil de trazer. Então a gente não pode frenhar muito. Nem reduzir muito rápido as marchas, tá? Senão a gente vai perder ela aí. Opa, foi excelente essa curva. Eu dou uma embananada ali naquela hora aí. Perdi um pouquinho de tempo na reaceleração. Caraca, hein? Reduzida a monstra aí. Freio motor cantou na alta. Duas aprilhas aí. Tamo levando o pau das aprilhas, mano. A moto das aprilhas aí é forte, hein? Primeira volta. Vou fazer a última volta. A câmera no painel. O painel dessa moto é muito louco, galera. Olha aí, mano. Por cima da zebra. Deu uma escapadinha por fora. Porradinha na rabeta. Pegamos. Passamos duas posições por fora. Por dentro da curva, né? Por fora da pista. Aquela olhadinha pra trás pra ver a distância. Cortadinha de giro. Infelizmente, não vamos ter top speed com essa moto, porque não tem circuito, né? De sal nesse modo. Pelo menos eu não encontrei, né? Esprimidinha. Tomamos quarta posição. Tamo bem. Tem mais uma volta ainda. Vamos ver se a gente consegue chegar naquele grupo da frente. Vai ser um pouquinho mais complicado, porque a gente vai jogar na câmera do painel, né? Então, vou ter que tomar um pouquinho mais de cautela aí. Se você curte o ride, já deixa seu like. Não se esqueça de se inscrever aí, galera. Pra vocês ficarem sempre ligadinhos no meu canal aí. Sempre recebendo novas atualizações. Beleza? Então, vamos lá. Câmera no painel, como havia prometido. Infelizmente, a gente tá contra o sol aqui, né? Então, tá um pouquinho de sombra no painel. Mas o painel dela é igual da Hornet mesmo, galera. São dois painéis analógicos, né? E um painelzinho digital no meio ali. Bem interessante naquele tempo, nessa época, né? Opa! Escapamos por fora, hein? Ainda bem que a gente não foi penalizado. Opa! Uma balangadinha à frente. Olha que legal o painel agora. O painel da velocidade, das quilometragens ali. Marca duzentos e pouco ali, galera. Desse lado direito, né? O contagiro. Deu pra dar uma observada rápida. Ah, velho. Sabia que eu ia errar, mano. Achei pra frear muito em cima, não deu tempo. Aquela parte complicada. Essa partinha aqui é um pouco mais lenta mesmo. Vamos ver se a gente consegue chegar no grau aí. Com a XJR 1300 da Yamaha. Uma clássica das antigas. Eita! Nossa, mano. Tive que apelar agora aí, né? Fomos penalizados. Infelizmente, a gente vai pegar a quinta colocação, hein? Infelizmente, a quinta colocação vai... A gente vai pegar ela. Então, vamos lá. É isso aí. Já tomamos o pau aí da prilha. Ah, não levantou, porra. Infelizmente, nem no grau a gente conseguiu chegar, hein? Terminamos em sétimo, mano. Perdemos bastante aí, né? A gente foi penalizado porque a gente pegou a parte de fora da pista, hein? Tivemos vantagem nisso e agora a gente foi penalizado. Mas beleza. Espero que vocês tenham gostado aí dessa nave. Vou agora mostrar pra vocês um pouquinho aí do painel em outro circuito, né? Fazendo umas empinadas aí. Uns RL e uns Burnout, beleza? Então é isso aí. Valeu. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.